Heroinha, luxo, isso é bom, é ótimo pra supercorsa, é uma delícia. E se bem que agora eu coloquei o pinho original de volta, né, o 14, todo esse, que fina gostosa. E tava com 13 antes, porque eu deixei ela mais curta por catódromo. E agora eu troquei de novo, deixei um pouquinho mais longa. Então ela continua bruta, mas... mais tranquilinha, vamos dizer assim. Aí, conforme eu vou pra pista, essa aqui é muito prática de trocar, troca, põe o 13, volta pra rua 14, que ela fica com um pouquinho mais de finalzinho, né. Você sabe, né, filhos, em relação a isso aí, se você visa o torque, você perde o final. Se você visa o final, você perde o torque. Então, por exemplo, tá fora essa de vindo, hein, sozinha na rua. Deixa eu ver. Tá explicado. O pastor da igreja lá, dos tempos do Salomão, aí tá um pouco agressivo. Então, assim, por exemplo, você tem a... se você aumentar o dente da coroa, você tem torque. Se você diminui o dente da coroa, você tem final. E no peão é o contrário. Se você diminui o dente, você tem torque. E se você aumenta, você tem final. Então, essa é a continha aí, que você precisa fazer. E um dente do peão é que vale 3 da coroa. Mais ou menos isso. Dependendo da moto 2,5, mas geralmente 3 da coroa. Então, aí você faz essas brincadeiras. Aí você vê, ah, minha moto tá um pouco xoxo, eu quero uma motinho mais forte de saída. Aí você põe um peão que é mais barato, um dente menor. E vê o que acontece. Vai gostar. Só que perde o final. Então, aí já, que nem cartódromo, que não só de final, ou você vai usar sobre urbano. Pô, vai que vai. Pega, né? Às vezes você tá com uma 150, 125 e sofre naquelas subidinhas, tal, não sei o que. A motinho fica mais legal, garupa, né? Agora, se você não tá tranquilo e quer mais estrada, aí você pega e deixa o peão original ou o peão maior. Entendeu, filho? É, together, né? E eu sei que é isso, né, filho? No final, ficamos todos assim. Você entrou em outro? Entrou? Por que você não acendeu aqui? Por que você não acendeu aqui? É? Ah, bom. Muito bem. Personalidade. Personalidade é assim. Ela fica um pouco revoltada, depois passa. Volta a ficar revoltada e passa. E aí, pô, vamos fazer uma análise de farol? Começando com a dona Anastácia. A dona Anastácia é cozinheira. Na verdade, ela é costureira. Eu confundi aqui um minuto. Faz costuras, barra de calça, manga de camiseta, tal. O terno não trabalha. O terno já seria o João, o marido, que é o paiado. A dona Lourdes passou ali e foi embora. Trabalha com esses bonequinhos de barra. Aquelas comadre, compadre da Bahia, né? Faz o negócio, tal, não sei o que. Já o pessoal aqui trabalha só de festa junina. Barraca do pesqueiro. E é isso aí. Vamos aqui. Aqui passou rápido, não sei. Não dá pra parar muito porque o pessoal tá entrando. E pode ser que numa análise o chão seja o mais próximo. Mas aqui a gente tem mais um farol pra já achar Gepetto de Costas, que fez o Pinóquio. Que foi um livro da minha infância, um filme da minha infância. Não teve livro, foi filme, né? Filme da minha infância, da Walt Disney. Maravilhoso. Muito legal. Mano, a volta aqui é sempre fantástica. E tá com os pinguinhos. Então tá um pouco demônio. Acho que eu vou pela consolação, viu, velho? Tá um pouco mais longe. Mas é, sei lá, acho que talvez... Que carro bonito, hein? Que carro que é esse que é tão bonito? Mahindra. Que lindo, velho. Deixa eu comprar um. Eu vou comprar um desse aí que é lindo. Calma. Aspeta. Aqui nem no imobilete, irmão. Que você faça. Vamos ver aqui. Pessoal, um pouco... Revoltando. Aqui é tipo o solgadinho, tá ligado? Eles vão vindo por aqui pra entrar lá na frente e fuder. Aqui, ó. Eu tô andando bem na faixa seca do pneu dos carros, entendeu? Então aqui dá pra frear, ó. Aí começa a ficar muito humo. Você viu que aqui no pneu você já vê que já tá fazendo faixa, né? Então já tá ficando molhado. E no chão, você repara quando estiver bem molhado, que aí você sabe que você tem que maneirar. Quando tá levantando a aguinha aqui dos pneus dos carros, entendeu? Aí você maneira. Conforme vai diminuindo e se você não tá levantando, o chão tá mais seco, aí você pode ficar mais confiante. É uma dica aí, porque às vezes você vê o chão meio úmido, aí às vezes numa fechada você fala, puta, eu não vou frear porque tá molhado, mas não tá levantando a aguinha. Então você pode frear. Entendeu? Ah, mentira. Não, tô falando sério, ó. Eu tô com super coxo. Pode mandar bronco. Entendeu? Com a moto em pé, né, filho? Não vai virar um pouquinho que aí já dá merda. É, together, né, filho? Together estamos, né? Biquinhas de chuva, meio mole, meio duro. Tanto bate até que fura. São dois ditados aí. Será que a câmera já tá ficando meio que cocô, de pingo, igual a minha beiseira? Eu vou passar o dedo já já. Já já eu passo o dedo no seu olho, pera aí. Ah, é tão gostoso. Com guard and levers. Os produtores aqui. Fex. Aqui na jogada de ombro, não penso. É isso aí. Fex. Quase, quer ver, tá sujo aqui? Muito pouco, mas eu vou limpar você. Pronto. Ficou melhor aí, filho? Tá entendendo? Eu vou olhar aqui pra ver se não vem nenhum champion of the league. Começa a andar devagar com ela, ela começa a engasguetar, tá ligado? Aí você tem que já jogar pra fora, pro carbura já dá uma... E o que é econômica que é essa moto? É na... Tipo, fica tipo umas salamandras, né? Tipo, aquelas, sei lá, dançarina total. Guard lever aqui é um tesão. Fex. Traz do feneiro de São Paulo. E aí, irmão? Abre pra nós. Together, né? Ó aqui, ó. Toma sempre cuidado com isso aqui, ó. Que esse cara teve um núcleo incrível na vida dele. Posso falar? 40 minutos de antecipação são... Ele vai chegar 40 minutos antes, só por causa dessa manobra. Feste no fúrio. Se eu fosse filha da fúria, eu ficava fazendo assim, ó. É, mas eu não sou. Se eu fosse mãozinha de foneira. Aí se eu andando, eu não sei, ó. Assim, ó. Vem? De preferência aqui, meio vidro aberto, é muita... Eu não vou fazer o preferência. Obrigado, irmão. Gente, filha, eu não posso fazer. É muita maldade. Mas se você faz maldade, é... Um ouvido meio aberto, né? Se você posicionar legal aqui, ó. E aí faz aquela... Nossa! O celular cai no colo, caraca, tal. Mas é muita maldade. Não precisa fazer isso, viu, filho? Você é um cara muito maldoso. Você fazer isso. Pô, tá velho pra mim, velho? Falouzinho, meu capeta. Esse chão, metade e meio a meio, menos o que? Obrigado. Féria. Obrigado, ele tamo, ó. Não sei, mas parece que o pessoal na chuva, eles andam de um jeito, e o carro, talvez, ele faz assim, ó. Vai escorregar também, tipo, vai cair, tá ligado? Perder traseira, cai e capota. Porra, velho. Na moral, eu recomendo vocês andarem de moto na chuva. Você fica feliz demais no carro. Você fala, meu, tem quatro no meu, ó. Não é assim também. Por isso que eu digo, quando o cara faz um capotamento de carro, ele é especial. Sem dúvida nenhuma, ele tem um dom, um dom, assim. Um dom de fazer, né? Ela é blogger, só pra você saber, tá? Que passou aqui, blogger. Ela tem uma página também de receitas, culinária, mas ela trabalha mais o blogger. Dica de esmalte, cabelo, tal, essas coisas assim. Olha o tempo que demora pra galera engatar uma primeirinha. Véia! Esse aqui vai entrar sem pisca, ó, lógico. Você já tá ligado, né, irmão? Também não era difícil de julgar, o posicionamento ele já vinha, já, meio que certeiro. Vamos dar uma conferida pra ver o piloto? Exatamente, é ele. Jonathan, o homem do mercado financeiro, que hoje saiu mais cedo, quer ir pra casa, comprou o carro da família, né? Atuque seu carro muito forte. Cal que dá emoção de pilotar. E é isso aí. O que será que a Fiesta vai fazer? Vai fazer uma nova linha, vamos fazer mais uma faixinha para nós, né? Josi, que é ser veterinária, não sabe como, já a dona Leira trabalha no RH, tá? E esses dois eu não vou falar nada, né? Judeus. Sim. Sobre o banco safra. Banco safra. Mas a dona Leira, cadê ela? Mas a dona Leira, cadê ela, cadê ela?